Olá meninas, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje trago-vos um vídeo sobre os meus 10 produtos favoritos por menos de 10€ e eles são todos de maquilhagem. Na verdade eu acho que tenho uns ou 12 porque há alguns que eu tinha que introduzir também e na verdade eu até tenho mais alguns produtos que eu vos posso falar por isso se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 deste vídeo, digam-me. E como eu tenho bastantes coisas para falar, eu não vou perder tempo e vou já começar. Eu deixo-vos lá em baixo a lista de todos os produtos e os preços e onde comprar porque há coisas que eu não sei de cor e por isso eu acho que é mais fácil se eu fizer isso e assim vocês podem procurar lá e ver os links e assim e eu descuso de estar aqui a tentar procurar enquanto falo sobre os produtos. Portanto, 10 produtos de maquilhagem custam menos de 10€ e que são fantásticos. Vou começar com blush porque eu adoro blush e vocês já me ouviram falar destes blush imensas vezes que são os Baked Blushes da Milani. Eu tenho dois, este é o Luminoso que eu costumo usar imenso, é o que estou a usar hoje, é assim um tom coral. Muito bonito. Eles têm um bocadinho de brilho e criam quase um género de sombra que quase é ótimo para o dia a dia porque dá cor, dá um bocadinho de brilho, faz um pouco de contorno ao mesmo tempo. Eu acho que são ótimos, a pigmentação é muito boa, espalham-se muito facilmente e duram-me o dia todo, o que é ótimo. O outro que eu tenho é o Coralina, que eu gosto mais de usar no verão porque é assim um coral mais forte. O Luminoso é um bocadinho mais pêssego, mas estes blushes são ótimos e eles têm mais algumas cores que eu estou super curiosa por experimentar. Ainda da Milani, tenho que referir também o Baked Bronzer. Este é na cor Glow e eu gosto imenso deste bronzeador. Ele tem um bocadinho de brilho dourado. Novamente, tal como os blushes, é super fácil de espalhar. Não fica assim aquele aspecto poerente nem pesado na pele. E como este tem algum brilho, dá assim um tom muito bonito nas maçãs de rosto. Ele é ótimo para usar, por exemplo, no verão, queremos aquele ar assim bronzeado. Ele é ótimo para usar nas bechechas, um bocadinho nas têmporas, até um pouco no olho. Eu acho que fica muito bonito e dá aquele efeito assim glam. Eu gosto mesmo muito. E eu estou a ponderar fazer um vídeo de como usar este bronzer dessa forma. Mas como agora não é verão, eu não sei se vocês querem ver isso nem se não. Se vocês procuram um bronzeador sem brilho, eu gosto muito do Sun Glow da Catrice. Este é na cor Medium Bronze, que é o número 30. E ele é completamente mate. Tem assim um fundo um bocadinho mais alaranjado. Por isso, se vocês forem muito clarinhas, talvez seja um pouco escuro. Apesar de que eu não sou nada morena, honestamente. E eu consigo usá-lo muito bem. Eu não sei se ele será ótimo para fazer contorno. Porque como é um bocadinho mais alaranjado, pode ficar um pouco esquisito. Mas acaba por funcionar, se vocês espalharem bem. É uma questão de verem com o vosso tom de pele. Mas também podem usar só para dar um pouco de cor no rosto. Ainda de produtos de rosto, gosto muito do corretor Fit Me, da Maybelline. Eu acho que é um ótimo corretor. Eu não sou muito fã da base, porque em mim fica um pouco pesada. Mas eu gosto imenso do corretor e do pó. Eu acho que são ótimos. Eu uso este corretor todos os dias e já é a minha segunda embalagem. Vocês podem ver que também já está quase a acabar. Porque eu acho que é mesmo um corretor muito bom. Ele não dá uma cobertura muito alta, mas dá uma cobertura natural. E ótima para o dia a dia. É muito fácil de espalhar. E é muito barato. Eu acho que para o preço dele é muito bom. Nós cá em Portugal só temos uma cor. Mas se vocês comprarem na internet, há muito mais cores. E eu acho que é ótimo. Mesmo muito bom. Por último, de rosto. Gosto muito da base mineral da Ben Ecos. Aliás, os produtos da Ben Ecos no geral eu acho que são muito bons. São produtos de maquilhagem natural. Mas têm um preço bastante acessível. A base penso que é 6,5. E eu gosto muito dela. Eu já usei várias embalagens e volto sempre a comprar. Eu uso a cor Sand. E ele é assim. Uma base mineral solta. Ela traz uma esponjinha. Eu normalmente prefiro usar um pincel. Mas a esponja até é boa para aplicar. Só com o pincel vocês conseguem um efeito mais natural. Ela dá uma cobertura leve a média. Pode-se aplicar um pouco mais nas zonas que vocês precisam. Mas não deixa assim um ar poeirente nem pesado no rosto. E eu gosto mesmo muito dela. E não me faz borbulhas. Muitas bases minerais eu sei que às vezes as pessoas queixam-se que ficam com os poros obstruídos. E que faz borbulhas. Esta em mim nunca me deu qualquer problema. E é muito acessível para a qualidade. Eu também gostava muito da Dalili Lolo. Que falei imensas vezes também no blog. Mas esta custa 18€. Esta aqui custa um terço do preço quase. E é mesmo muito boa. Falando agora de sobrancelhas. Há dois produtos de sobrancelhas que eu adoro. E que custam menos de 10€. O primeiro é o lápis Precision Eyebrow Pencil da Kiko. Que é assim super fininho. Eu não sou muito fã desta escova. Mas eu uso a minha normal. E eu gosto muito do lápis porque é super fininho. Então conseguimos uma aplicação muito precisa. Mas ao mesmo tempo natural. Ele é fácil depois desbater um bocadinho com os dedos. Ou alguma coisa do género. E quando eu quero um efeito mais definido nas sobrancelhas. Eu gosto de usar. Eu depois passo com a escova para tirar o excesso. Eu estou a pensar a fazer um vídeo sobre as sobrancelhas. Porque eu até estou a precisar de arranjar as minhas. E eu tenho as arranjadas em casa. Então eu estava a pensar em fazer um vídeo de como é que as arranjo em casa. E assim. Por isso se vocês quiserem ver esse vídeo. Digam-me alguma coisa. E eu gosto muito destes lápis. A única coisa é que a afia que vem com o lápis. Eu não consigo afiar o lápis nessa afia. E as afias normais às vezes são um bocadinho grandes. E o lápis às vezes parta um bocadinho. Eu não gosto disso. Mas talvez fosse a minha afia que não vinha muito boa. Porque eu nunca ouvi ninguém queixar-se na internet. Por isso talvez fosse mesmo problema da minha afia. O outro produto de sobrancelhas é o Make Me Brow. Da Essence. Eu descobri este produto há relativamente pouco tempo. Eu penso que foi em Outubro que eu o descobri. E ele é super parecido com o Gimme Brow da Benefit. Que eu costumava usar sempre. Ele não tem assim. Ele é mais um gel. Enquanto que o da Benefit é assim mais um creme gel. Eu não sei explicar. É uma textura um bocadinho diferente. O da Benefit é assim um bocadinho mais daquelas fibras. Que fazem as sobrancelhas parecer mais grossas e assim. Este não tem tanto isso. Mas ele dá cor e segura as sobrancelhas no sítio. E então eu acho que para o dia a dia é um efeito muito natural. Tendo em conta que este custa 3 e pouco. E o da Benefit custa 20 e tal. Eu acho que este compensa bem. Obviamente eu continuo a adorar o da Benefit. Mas eu acho que quem procura uma opção mais acessível. Este é ótimo. Eu acabei o meu da Benefit. E tenho usado este. Ainda não voltei a comprar o da Benefit. Porque tenho gostado muito deste. E para o dia a dia é muito fácil. E rápido de aplicar. Então eu consigo despreitarem este. Se procurarem um produto do género. Passando agora para os olhos. Eu não posso recomendar este produto mais. É mesmo ótimo. A sério. As paletas da Sleek custam R$ 9,99. E é inacreditável a qualidade delas. Esta aqui é a minha favorita. É a Storm. Porque tem tons neutros. Para fazer qualquer olho. Mas depois também tem alguns mais escuros. As sombras são mesmo bem pigmentadas. São muito bonitas. São fáceis de espalhar e de aplicar. Eu já fiz alguns vídeos de maquilhagem com esta paleta. E vou fazer mais. Eu prometi que ia fazer todos os looks diferentes que eu faço com esta paleta. Apesar de que eu sei que os tutoriais de maquilhagem não são os vossos vídeos favoritos. Eu obviamente não sou maquilhadora. Eu faço para vocês aquilo que eu faço para mim. Mas pronto. Eu vou fazendo ao longo do tempo. E depois talvez faça no fim um post com todos os tutoriais que já fiz com esta paleta. E assim é uma boa forma de vocês terem acesso. Mas eu gosto mesmo muito dela. Eu acho que se vocês procuram uma paleta para começar. Esta é das melhores que eu já comprei. E que pelo preço eu acho que não conseguem melhor. Eu já experimentei outras paletas de 10€. Que eu também gosto. Mas continuo a não gostar tanto como esta. Porque a pigmentação destas sombras é mesmo muito boa para o preço delas. E eu recomendo mesmo muito, muito, muito. Ainda em termos de olhos. Eu tenho que recomendar os Long Lasting Sticks da Kiko. Eu gosto muito destes aqui. Porque depois de vocês os aplicarem e deles secarem. Eles não saem do sítio. Há imensas cores. Eu tenho a cor 37. Que eu já usei no vídeo. Se vocês quiserem ver. Eu deixo-vos o link para este tutorial de maquilhagem. Mas eles têm imensas cores. Eu até quero ver se compro mais algumas. Mas são muito boas. Eles são tipo um primer e uma sombra em um. Eles dão-vos cor. Mas ao mesmo tempo aguentam muito bem. São do género dos Color Tattoo da Maybelline. Mas eu acho que são mais fáceis de usar. Porque são em stick. E não secam tão depressa. Porque para além de o produto ficar em tubo. Depois vocês fecham. E ele fica mesmo muito bem fechado. Os da Maybelline os Color Tattoo acabam por secar mais depressa. Porque nós temos que abrir o tubo todo e tirar. Então estes são ótimos. E eu aconselho. Por fim de olhos. Quero aconselhar o Eyeliner Pen Waterproof da Essence. Eu gosto imenso deste eyeliner. Eu experimentei dos eyeliners assim mais acessíveis. Eu já os experimentei quase todos. Eu até fiz um post no blog. De comparação entre este eyeliner. O da Catrice e o da Goss. E este era o mais barato. E o melhor deles todos. O meu está a ficar um bocado seco. Porque este tipo de eyeliners secam com alguma rapidez. Mas também é super acessível. Por isso. Eu não diria que é exatamente igual. Por exemplo. A um eyeliner da MAC. Ou alguma coisa do género. Mas dá o efeito que é preciso. E eu acho que para o dia a dia. É muito bom. Como é uma coisa que seca rápido. E tem que se comprar com alguma frequência. Eu acho que não vale a pena investir assim muito. Principalmente se vocês não usarem eyeliner todos os dias. E este é ótimo. Ele dá um traçado bastante bom. Como eu disse. O meu já está a ficar seco. E por isso. Às vezes já custa um bocadinho mais. Mas ele é super preto. Aguenta muito bem. E é muito barato. Vou passar agora a produtos de lábios. E o primeiro que eu quero aconselhar. São os lábios de lábios da Essence. Que são assim. Eu tenho vários. Estes são três deles. Estes são três que eu aconselharia. Porque tem um nude. Um mais rosado. E um mais escuro. Este é o In The Nude. Este é o Nude Coral. E este é o Honeyberry. E eu gosto imenso de todos eles. Eu tanto os uso para delinear os lábios. Como às vezes se me apetecer. Uso-os como um batom. Normalmente ponho um batom dociero primeiro. Depois aplico os lápis. E espalho um pouco com o dedo. E eu acho que ficam muito, muito giros. Eles têm uma muito boa qualidade. Custam um euro e qualquer coisa. Por isso eu acho que não é preciso gastar muito neste tipo de produtos. Se vocês encontrarem uns que funcionam. Às vezes vale investir. Se vocês procurarem uma cor diferente. Que não conseguem encontrar. Mas de resto eu acho que eles têm cores bonitas. E são mesmo muito acessíveis. E não são demasiado desconfortáveis nos lábios. Por isso eu gosto muito deles. Por fim quero recomendar os batons Megalass. Da Wet n Wild. Que eu até já fiz um post no blog sobre eles. Eu gosto muito destes batons. Eles custam R$ 2,99 acho eu. E são muito bons. Eles podem às vezes secar um bocadinho os lábios. Mas eu costumo de qualquer forma usar sempre um batom dociero. Até para proteger os lábios. E fazer o batom aplicar mais facilmente. E eles têm cores muito, muito bonitas. Se vocês quiserem ver as minhas favoritas. Eu deixo-vos o link desse post lá em baixo. Mas eles têm imensas cores. São super baratos. E são bons mesmo. Eles duram muito tempo nos lábios. Porque têm assim o acabamento mais mate. Eu tenho que dizer que a embalagem não é a melhor. Até porque eu detesto o facto. De uma parte do batom ficar de fora do frasco. E depois quando vocês põem a tampa. Tem que ter cuidado. Porque senão vão bater sempre com a tampa no batom. Mas quer dizer. Nós não podemos pedir milagres. É mais importante a qualidade do produto do que da embalagem. E estes batons são realmente ótimos. E são muito baratos. Para a qualidade que têm. Sinceramente. Eu acho que são mesmo muito, muito bons. E eu adoro-vos. E pronto meninas. Estes são os meus top 10 produtos por menos de 10 euros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam-me se querem ver mais vídeos deste género. Ou se querem ver por exemplo também um top 10 de produtos mais caros. Eu não sei se vocês teriam interesse. Digam-me que vídeos gostariam de ver aqui. Eu sei que nem sempre eu consigo fazer logo aquilo que vocês pedem. Mas eu mantenho os vossos pedidos na minha lista. E sempre que eu posso. Eu vou lá ver o que vocês pediram. E tento fazer para vocês. Por isso. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. E eu vejo-vos no próximo. Tchau.